Música Não lhe é contos, nem estourar De amor E nem ao menos Conheceu e inventou Mas seu sorriso Me fez mudar Me transformou no Dom Juan Conquistador Escrevi cartas pra você Comprei a uma flor A lua te dediquei Só pra ter você aqui Sei que eu É superdão Você com segundos eu te troquei Em coração Suplica em mim Você com segundos junto a você É superdão Você com segundos eu te troquei Em coração Suplica em mim Você com segundos junto a você Manda M5 Não lhe é contos, nem estourar de amor E nem ao menos Conheceu e inventou Mas seu sorriso Me fez mudar Me transformou no Dom Juan Conquistador Escrevi cartas pra você Comprei a uma flor A lua te dediquei Só pra ter você aqui Sei que errei É superdão Você com segundos eu te troquei Em coração Eu te troquei em coração Suplica em mim Você com segundos junto a você Que errei, é superdão Por cinco segundos eu te troquei Em coração, se aplica em mim Por cinco segundos junto a você Que errei, é superdão Por cinco segundos eu te troquei Em coração, se aplica em mim Por cinco segundos junto a você Obrigado